Música Salve, salve família Perto de Estado Estamos de volta com Justiça League Virou Música Mais heróis ali, eles estão com a Zatanna Deixa eu pôr os meus pontos aqui Ah, é, claro que você não tá, sabe por quê? Porque tem que colocar você aqui primeiro Pronto Pega os seus Deixa eu ver se eu uso alguma coisa legal aqui Eu já tô lá, Fireball Pronto A Lília já tá evoluída Não, mais ou menos Quer dizer, mais evoluída do que eu Vamos lá, Zatanna A gente tem que sentar porrada Vai sim Opa, nossa, é um acampamento, galera Isso aqui que é uma dupla Isso é uma dupla de dois, hein? Uma dupla de duas Você evoluiu? Alguém evoluiu aqui Não, volta Achei que alguém tinha evoluído Achei que alguém tinha evoluído Achei que alguém tinha evoluído Achei que eles estão atirando, hein? A gente tá enfrentando soldados São uma base militar Aqui, a gente precisa de tela aqui, ó Ah, vem pra cá, ó Nossa, olha É, peraí Tem outra aqui, em pedaço, Zatanna É, volta, volta Boa, Zatanna É, eu falei que eu tava precisando de tela ali Tá vendo? Meu Deus Peraí, vem Vem, 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 vem Ata tela Opa Aqui tem coisa, aqui, ó Gente, de onde que tão vindo esses caras? Aí, ó Tem uma almetranca aqui, ó Pronto, pra ela Acho que aqui tem outra Não, já tá destruída Ufa A gente tá calma nessa hora, galera Podiam lançar uma continuação desse jogo, né? Até porque acabaram de lançar o filme da Liga da Justiça Eu não termino de assistir Pelo amor, pelo amor de Deus Eu vou terminar de assistir hoje A gente assistiu metade e tá muito bom A gente só parou porque deu sono Mas não o filme deu sono Já era tarde da noite também Testar meus poderes Agora, onde será que a gente vai, né? Tem que quebrar Dá pra destruir essas casas aqui, não dá? Acho que não Acho que é pedir demais, né? E o carro, dá pra levar na mão? Eu não consigo Ah, mas a gente precisa achar o nosso caminho aqui É Ah, eu vou também Lógico que você vou Claro que eu vou Você é uma mulher maravilha Lógico Pra cá? Será que é pra cá? Não sei, não sei Ótimo Hum, o que tem? Parece que a gente caiu numa espécie de vão É, então A gente vai ter que achar o caminho Sim Tem coisa aqui dentro? Não É, foi olhar, né? Vai que Nossa, essa fase aqui Ela parece mundo aberto, né? É Quer dizer, é uma fase de mundo aberto Por isso que a gente fica tão confuso Até então a gente tava meio que seguindo uns labirintos Acho que é aqui pra esquerda, será que não? Talvez Ah, aqui ó Primeiro checkpoint Cuidado, agora deve chegar inimigo Pacas Aí, ó Os carros estão pra estourar Ai, cuidado Aqui tem uma ventranca, ó Você não tá lembrando dessa fase, tá? Não, oito Outra ventranca aqui, ó Aí Um pouco você tá, porque você lembrou que era pra esquerda Mais ventranca aqui, ó Ó Aqui é bola de fogo já É, brincadeira não, galera Ó Vamos ter que entrar aqui no túnel Bate no coelho Ah, é Sentou o porrete no coelho Não, a filha É Ah, você já sabe até as falas Isso que é fã de herói, galera Pensando o que? A gente foi um dos primeiros jogos, assim, do canal Dos primeiros mesmo, ó Só que a gente tava muito ruim É, a gente tava péssimo A qualidade era ruim Nossa Nossa, essa porcaria dessa torreta quase matou Deixa eu respirar um pouco aqui Beleza Pronto, pronto Tô bem, tô bem Acho que aqui tem alguma coisa Pra cá Bom, onde? Pra cá, à direita, aqui, ó Isso aqui não é uma torreta? Não É, é assim, ó Aí Cuidado, isso aqui tem unsas chamas, ó É Não consigo bater nesse malé Sai daí É, não dá pra bater nele ainda Tá do outro lado da cerca Ah, a gente vai ter que pular a cerca É, falando em pular a cerca no primeiro Injustice E se a Mulher Maravilha pula a cerca com o super-homem Não é verdade isso, Lili? Uou Gostei, Zatanna Ah, você pode pegar o cara do outro lado da cerca É só você usar essa magia Fantástica aí que você tem Aí, ó Pronto Tá resolvido o problema Aqui, ó Tem outra torreta aqui Pronto Já vai começar a reclamar Cuidado Esse aqui eu consigo Acho que você deve conseguir também Se você quiser Olha a torreta É, primeiro a gente tem que pegar essa porcaria da sua torreta Nossa, olha Nossa, você tá morrendo, Lili É, deixou Deixa eu voar Ai, ai Tá teando aqui, ó Vou pegar a torreta Vai, vai pra cima da torreta Aí, beleza Já tô recuperado Peraí que eu acho que minha cachorrinha quer descer É, dá um pause aí Joga a cachorrinha, gente Ali ele tá Esquentando suas pernas Malandravente Ah, que pena Que pena Com a nossa peludinha Só que ela se cansou Golpe baixo É, pô Agora a Lili vai ficar com frio nas pernas Daqui a pouco você vai começar a espirrar Isso vai atrapalhar a sua performance Parece que ela fala sombra, sombra E ó, torreta aqui Pega a torreta Nossa, tá demorando pra gente ganhar pontos A gente tem que ir pra cima Pra Pra subir de nível, né É É porque eu acho que a gente não tá pegando muito inimigo A gente tá pegando mais torreta Não sei se torreta dá ponto Pior que dá Ah, pior que dá Aqui tem mais uma torreta Aí Torreta Aí Subi de nível Tenho dois pontos O que que eu vou usar? Vou usar tudo pra combate A Luna É A Lili está começando a sentir frio nas pernas Gente A minha cachorra Tava nas pernas dela E agora A Lili está sentindo O desalento De ter suas pernas Protegidas de pelo É que você já tá subindo de nível E agora? Pra onde a gente vai? Deve ser pra cima mesmo É, deve ser pra cima, né Opa, eu venho e tiro daqui, ó Opa, cuidado aí, ó Lembre-se do ditado No videogame como na vida Se você encontra inimigos É porque você está indo no caminho certo Ah, onde que eu ponho? Qual é a magia que você mais está usando? Essa é de fogo? Firebolt It's magic Beleza Como que a luz dos push Dá OP, né É, isso Tem mais um pra usar Pronto Pronto, usou tudo Zatanna Aqui Oh, meu Deus Coelho Prossiga A Zatanna é a melhor A Zatanna é o bicho Aí Checkpoint pra nós É showtime Showtime Opa Corrita Nossa, tem duas aqui Ai, eu vou morrer Você vai ter que voltar Volta lá ali Opa Ainda bem que a Lilia Estava a posta É Pode crer Essa torreta Me pegou totalmente Exprevenida Aqui, ó Aí, beleza É É Bom, aí é a segunda vez que a gente está fazendo E eu não sei pra que servem esses escudos Até agora Beleza Não é interessante? Ó, umas antenas gigantes aqui, galera Nossa, quantos coelhos Pega os coelhos Pega os coelhos Pega os coelhos Temporada de caça o coelho Muito saborosa, cara Eu não posso trabalhar com isso? Ei, opa Olha o lança-chama do cara Poxa, esse é complicado, hein? É Poxa, agora o negócio está começando a ficar É, ó Está começando a ficar difícil É Então estava um domingo no parque Mas agora, nesse trecho em particular Esse lugar está começando a perder o charme É, gostei Eu também acho Começando a ficar meio perigoso Isso não me agrada Vai ser que tem que destruir, né? Vai pra lá, seu maneiro Vai pra lá, Morsi Vai pra lá, Morsi Deixa eu pegar um desse aqui pra jogar Com os meus amiguinhos Oba Ah, aqueles que já tem tudo Vamos Toma 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 Ai Nossa, tem duas torretas aqui Cuidado Corrada Corrada da torreta Ai, meu Deus Eu que estava batendo o vácuo Nossa Respira, respira, Zatan Agora Tem que meter a bola de fogo nela Beleza, beleza O negócio está começando a... É, a coisa está começando a ficar chata aqui, ó Aí, aí Cuidado aqui Ai, é uma maldita torreta aqui, ó Tem duas Volta, 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 volta 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 Precisava finalizar aquela torreta Peraí, peraí, deixa eu respirar Quase que a vaca vai pro brejo As duas quase morrendo As duas quase morrendo Ele ia lá Pronto Aí Agora a gente vai falar sério Ó Ninguém está tendo vibrações ruins Está sentindo que a vibe não está muito boa Esse lado aqui Parece que a gente não achou o checkpoint ainda Ah, ele é aqui, ó Fica aqui fora, amigo Se tem zica, a gente volta aqui Tem que lembrar onde é É Vamos pra frente aqui Cuidado Vagarinho Isso aí Nossa, vagaço Nossa E agora? Tem que voar? Não, a gente vai ter que esperar passar Não vai Está te afetando Vem, vem, vem Nossa, estou quase morrendo Calma, fica aí Olha, é Tem maldito vapor Olha Beleza Essa sua magia verde está muito forte Loot como uma amazona Roubou de gelo, galera Roubou de gelo O negócio está começando a ficar difícil É, a coisa está começando a ficar russa aqui Cuidado aqui, satana Opa Cuidado, cuidado, cuidado Aí Foi, foi, foi Nossa, estou quase morrendo Morri, morri Eu tenho que voltar Foi mal aí Mas quando eu menos esperava Fui surpreendido Eu acho que é por aí mesmo Ainda bem que eu lembro Quer dizer Será que eu lembro? É, é por aí Que bom Bora Caramba Um vacilo Ainda bem que eu meio que tinha decorado a cabinha já Vem, vem, vem Rápido, rápido Rápido Essa partezinha é chata Ó Vai ter caminhada, hein Beleza Aqui tem coisa Tem? Deve ter Nossa Cuidado, cuidado, satana Aí Nossa Esses negócios de gelo São super perigosos Viu São mesmo Vou pôr mais saúde Pra minha personagem Ó Tem o boost aqui Deixa eu pôr Não Daqui a pouco Você vai subir de nível Tenta pôr um pouco mais de saúde Ó Que a gente vai sofrer Ai, maldito Nossa, olha o tamanho desse Volta, volta, volta Tô voltando, você daí Vem, vem pra cá Vem pra cá Você vai ter que usar o poder É, aí com certeza Vamos recuperar Calma que você ainda não recuperou a saúde Beleza, vem Aí, ó Respira, satana Respira Meu Deus Aqui tem um check point Aqui tem um check point Peguei Vem pra cá, satana Aqui tem um check point Ah, não Vou terminar Finalizar esse por favor Mas aqui em cima tem Bom, salvamos aqui Cuidado Pra frente, pra onde é É, agora é pra cá Aqui vai ter que abrir a porta Foi, 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 foi E ó, porrada aqui ó Muito boa, boa de gelo aqui Bate nesse coelho Ah, é, acertei o coelho Coelho aqui já é Ela levou uma coelhada Ai meu Deus Cuidado, aqui que aqui vai ter um monte desses, hein Ótimo Aqui ó Seja substívio aí Ai, eu tô morrendo Ai meu Deus Ó, pega a saúde Vai, vai Qualquer coisa você volta Ai meu Deus Volta, volta, volta Vem pra cá Isso, respira Volta, volta mais Volta mais Agora a gente vai pra cima Aí, ótimo Só acertar os coelhos Ótimo Aqui Beleza Pegamos todo mundo Cuidado aqui Que aqui é estreito Não dá pra ver Vai Sai daí Corri Falei pra sair Ah, não deu tempo Agora é a missão de E Ah, agora eu sei É só voltar Hã? É só voltar Desce Desce Agora final A esquerda Desce Esquerda de novo Vai passar pra esse corredor todo aí Pega e a gente abriu a porta Aí a próxima Aí a próxima Você vira pra cima A esquerda Ae, tudo de volta Vamos Gostou do GPS? Não Ai, vamos É só a gente quebrar a cara Desses bobos de gelo Opa Pintalado aqui no barril Tá chegando Tá chegando Tá chegando Nossa E agora? Já cá Sala de controle Tem um problema Temos que fazer É, temos que fazer Do jeito difícil Vixi A sala de vício Você acha que tá atrás deles? É É o que vamos descobrir Depois que é derrubado Exato Será que a gente vai derrubar? Será? É, vai ser difícil Porque são aqueles robôs de gelo bem chatos Ai Ai, maldito Ai, peguei saúde I'm running low of magic Isso, pega ai Boa É, a Lilian Ela sabe as falas de trás pra frente Ela tem que falar muito Nossa, tem um monte aqui É Deixa eu sair daqui Deixa eu pegar esse coelho aqui Antes que ele Vai pra cá Não, passar um reclamo aqui Precisa de tempo Ah, Zatan Que ignorância É, a gente tem que ficar Meio escondido aqui É Ai Sai daí Sai, sai, sai Cuidado Vem cá Vem cá Seu coelhinho Estupido Pronto Subi Cuidado Ai, checkpoint Aqui, ó Estamos entrando lá, fria E agora E agora Essa é a sala de controle Porrada Nasceu Isso não é legal Ai, olha a minha vida Sai daí Caramba Quase morro aqui Tá certo isso Ah, eu acho Ela parou Ah, então vamos Vai, vai, vai Vai Probe em cá Vai na frente, aí Corre, corre, corre Isso, isso Vamos Cuidado Aí, subi de nível Ai Chuta o mar Sai daí Ai Ai, ele matou Você vai ter que voltar Tá, não vou voltar não Então vai Mas tá pertinho Ah, não quero voltar Então vai pra cima Caramba Malvada Essa Zatanna Só porque ela é mais forte É, né Ah, Zatanna é muito mais forte Que a Maravilha Vai Você sabe disso Onde é? Pra baixo Pra baixo Aí nesse corredor Eu acho Aí, ó Vamos Ah, eu subi de nível Eu vou melhorar aqui Esse poder aqui Pronto Eu tenho cinco boosts Beleza Ótimo Isso Isso Não aguardo Eu tenho que ter esperado É, eu tenho esperado Eu acho que eu te espero aqui Tudo bem Uma bombaço gelado na cara Nossa, só lá trabalho Essa mulher vai na vida É, cuidado Só lá trabalho Só lá trabalho Não, computador não, filho Ah é, pode crer Opa Vamos Aí, ó Para os asilos dos mísseis Ninguém toca nos meus bebês Ninguém toca nos meus bebês Não, mas se você não se afastar Eu vou te colocar no hospital Se você não se afastar Eu vou te colocar no hospital Como faz Ó, a gente tem um minuto Para destruir os mísseis Ó, onde está Se você achar que eles Acho que eles estão aqui para cima Vem para cá Deve ser aqui, ó Porra, caramba Não dá? Não dá, tem que matar primeiro? Não sei Não sei Eita, peraí Tô chegando Mas não vai deixar O que que tá acontecendo? Tá travando Peraí Eita Aí, voltou, voltou Acho que a gente vai ter que matá-la primeiro Acho que a gente vai ter que matá-la primeiro Ou não Será que tem vísseis aqui do lado? Ah, ela não vai deixar a gente ir Tem que matar primeiro Claro Use os seus poderes mais fortes Tô usando Tô tentando, né? Nossa, que ch... Você é chata, cara Tô tentando, né? Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok Só se perdeu na toca Ai, eu tô morrendo Ai, meu Deus Vamos, vamos Será que dá pra gente tentar pegar os mísseis agora? Ela tá presa na toca, bem Bora lá Ah, tá Ó Você habilitou um detonador Apresse Termine E cai fora daí Ai, meu Deus Pronto Deixa eu ver Sai fora? Agora é isso? É Como é que faz? Vambora, vambora Próximo, aqui ó Desse lado Ah, não Tem que bater Tem que bater Ela tem que ficar naquela... É Tipo naquela chalva Ela vai embora, ela toca Ah, você vai apanhar, você vai apanhar Ô, mulher chata Vai Ai, cara Sai morrendo, sai daí É, vai Não, é agora É agora É agora Pronto Habilitou o detonador Sai, 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 sai Sai que vai explodir o bagulho Aaaaaaah Foi, foi, foi Aí, já era Ixi, você, Zatanna É, eu falei que tava morrendo Ah, você é mais forte Deixa eu Detonar o míssel aqui Aí você já vai voltar Pronto Pronto, acabou Esse é o último dos mísseis Esse é o último dos mísseis Eu sugiro que a gente vai embora Uau Enquanto isso Eu não consigo encontrar nada de errado E onde o mísseis tá mirado? Pra Marte Os mísseis foram remor- É Reforvados Eles vão destruir toda a vida no meu praio natal Antes que a gente consiga até prendê-los E suspender a animação Depois que eles sucederem a terra será o próximo alto Esse é o próximo alto Eu não vou prevenir que eles Que eles destruam o mundo que eu amo Eu estou com você ali, vamos E a próxima vai ser o caçador marciano O super-homem salvando Marte Ha! Mano, esse aqui a gente mandou bem Mandou bem, hein? Foi rápido até Foi, foi rápido Qual o mísseis ali? Chegando pra Marte, ó Agora será a Marte no Runway? Deixou o Retezinho? Tá bem? Ó Chegamos aqui pra resgatar Estamos tarde demais Guarde seu oxigênio Estou acostumada com telepatia Estou acostumada com telepatia Estou acostumada com telepatia Estou acostumada com telepatia É Como vocês sabem Marte não tem ar E por isso não é possível conversar novamente Nossa, vai vir uma tretoda aí Olha, ele não pode deixar a órbita Vocês precisarem lidar com isso daqui É Ha! Eu vou jogar de Martial Hunter, que eu não he? Nossa! Se quiser Eu deixe de jogar de Super Mario Nossa eu fico transparente, é? É, você fica invisível Olha! Eu sabia Nem eu sabia disso aí Eita O jogador Nutella É, Nutell mesmo Um Nutellão Beleza, galera Aguarda o game Ó Ó Da hora Legal É da hora, galera Vamos parar A gente termina o jogo hoje mesmo, galera Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar aquela curtidinha Comente E inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito Compartilhe o vídeo Adiciona os favoritos Deixando mais ou menos um super abração pra vocês Até o próximo vídeo de Justice League Heroes, galera Tchau, tchau